Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia que está bombando aí na rede. Acidente na Sapucaí ganha destaque na imprensa internacional. Jornais mencionam feridos e a investigação dos atropelamentos. O acidente envolvendo o último carro alegórico do Paraíso, que deixou 20 pessoas feridas na primeira noite de desfile do grupo especial, ganhou destaque na imprensa internacional. Um jornal inglês destacou que apesar dos 20 feridos, os organizadores continuaram com o desfile normalmente. A publicação também falou sobre a investigação do caso, que começou assim que o carro alegórico terminou seu desfile na Avenida. Outro jornal publicou várias fotos do acidente e ouviu relatos das pessoas que estavam próximas ao local, onde o carro colidiu com a grade, contando o horror das cenas. Já um jornal americano contou que apenas os foliões da entrada do sambódromo ficaram sabendo do incidente, mas que as pessoas que descobriram depois aprovaram a decisão de continuar a festa. E aí, galerinha, o que você faria se estivesse naquele lugar? Deixe nos comentários aqui a sua opinião. É bem verdade que 3 das 20 vítimas do acidente com o carro na Sapucaí seguem internados e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as 3 inspiram cuidados. Uma das vítimas respira com a ajuda de aparelhos e está em estado gravíssimo. 3 das 20 vítimas que ficaram feridas ao serem atingidas por o carro alegórico no desfile do Paraíso, na noite deste domingo, na Marquês de Sapucaí, do Rio de Janeiro, permaneciam internadas na manhã desta segunda-feira, que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o SMS, elas passaram por cirurgias e inspiram muitos cuidados. Uma delas respira com a ajuda de aparelhos. Galerinha, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.